Tô fazendo de tudo pra te esquecer Da som traz outra pinga e pra eu beber Ela me deixou em solidão judia Já tem uns quatro dias que eu tô virado Se eu cair da mesa vou beber e deitar E se é pra morrer, prefiro embriagado Só vou sair do bar quando o coração para de bater Sem você comigo eu não sei viver É melhor partir do que te ver com outro É muita carência pro seu coração Quero ver quem aguenta Traga, mas bebida o som do carro aumenta Morro de cachaça, mas não morro de sofrência Tô fazendo de tudo pra te esquecer Da som traz outra pinga e pra eu beber Ela me deixou em solidão judia Já tem uns quatro dias que eu tô virado Se eu cair da mesa vou beber e deitar E se é pra morrer, prefiro embriagado Só vou sair do bar quando o coração para de bater Sem você comigo eu não sei viver É melhor partir do que te ver com outro É muita carência pro seu coração Quero ver quem aguenta Traga, mas bebida o som do carro aumenta Morro de cachaça, mas não morro de sofrência Só vou sair do bar quando o coração para de bater Sem você comigo eu não sei viver Sem você comigo eu não sei viver É melhor partir do que te ver com outro É muita carência pro seu coração Quero ver quem aguenta Traga, mas bebida o som do carro aumenta Morro de cachaça, mas não morro de sofrência Mas não morro de sofrência Mas não morro de sofrência Não morro de sofrência Mas não morro de sofrência Não morro de sofrência Mas não morro de sofrência Não morro de sofrência Não morro de sofrência O que é isso?